Tá ligado quando você pausa o Naruto e vê um frame desse aqui, mano, o que que é isso? Olha a cabeça do Sasuke de lado, velho, o nariz desse parece um pássaro caindo É sério, tá? Isso aqui tá no Naruto, se você pausar no momento exato, você vai ver isso, por quê? Vendo uma continuidade, parece uma animação muito boa Média, vai, Naruto não é muito boa, animação Não fala mal do Naruto não, papo reto Aí daí, pra chegar nessa animação boa, tem que passar por frames assim Mesma coisa no meu canal, se você parar os frames, às vezes você vê coisas que você não gostaria Por exemplo, minha cabeça... Ah, pera aí, mano, o cara editou isso? Eu acho que sim, parece que tá meio cortado de Photoshop aqui o meu cabelo, né? Pô, é impossível, minha cabeça não é tão grande assim, pô, pelo amor de Deus Mas que vai dar uma bela de uma thumb e vai Só que sim, eu me mexo muito pra falar, eu tenho uma parte italiana Que chega a dar umas belas gesticuladas Então às vezes você para um frame e eu tô igual o Sasuke assim de lado, tá ligado? Acontece, só que a minha animação no geral fica agradável, eu espero pelo menos Mais um exemplo, parei de lado, minha orelha, o cara falou aqui Moleque, se a orelha fosse nas costas, o André seria um anjo Mas só uma, mano, que é assim Então seria o anjo de uma asa só, a outra de boa Viu, frames bizarros, não se pausa o vídeo de alguém no meio A pessoa vai estar com uma cara meio, pão de batata Quer ver, vamos pegar aqui O Iberê, sempre é o Iberê pra mim, né? Manual do mundo Eu pauso o vídeo, tá, já tem um frame escroto dele caindo Igual foguete, né? Vamos pegar aqui algum dele falando propaganda, não, né? Aí, frame excelente aqui Tudo bem, deram uma pequena modificada na cabeça dele Mas pegar outro frame aqui Ó, o maluco indo de lado Ó, cara Mano, ó a cara que a pessoa fica enquanto tá falando Você faz micro gesticulações E você nem percebe Se você analisar isso, né? Assim como o metaforando faz Dá pra perceber Aqui, ó As linhas na testa do Iberê São exatamente um, dois, três, quatro, cinco linhas Isso quer dizer que ele acabou de soltar um peido depois disso Olha lá Aqui ele fumou dez beck Então nunca pausem vídeos no YouTube, por favor Eu peço isso Mas hoje o assunto é a página do Reddit André Young Já tem eu com martelo Como eu venceria a face desse cara É um bebê Nunca martelaria um bebê na minha vida Mas se eu tivesse que lutar contra ele Eu sairia sangrando, mas ganhava Essa é a realidade Votação pra o André vestir os mesmos traves do David Jones no próximo Mano, dois desse eu já tô vestindo Mas só faltou a camisa do Hulk contra o Roblox aqui E realmente o kit combinou com a camisa, né? As cores aqui do... O que é isso? É um perfume? Deve ser um perfume, né, gente? As cores desse perfume realmente ficou bem parecido aqui Não tanto essa camiseta oficial do David Jones que ele vendia Ah, não, não é possível Ele vendia mesmo essa camiseta? Tipo, do Hulk dando soco no Homem de Ferro Gigante? Será que ainda tem? Camiseta David Jones Avengers Vamos ver Tem a camiseta dele vestindo a camiseta Eu não acredito, mano Ah, essa aqui é bem boa, hein? Que site é esse? É site que você cria a sua própria estampa? Deve ser Stonks Várias cores aqui, hein? Rosa Pink E tem ainda o preço da camiseta Que pasme Eles compram a camiseta dele Será que é assim que é feito? Recortam, colocam aqui, né? Porque essa camiseta vinha com o negócio E cobram 10 reais mais caro por isso 69 É que na época era 59,90 Mano, que camisetinha, na moral, velho Cinza chumbo acabou o estoque Todo mundo quer a versão cinza chumbo dessa camiseta Pô, legal, hein? Legal Camisetas nerd Ah, mano Essa aqui é mentira, tá ligado? Que? É sério que vende essa camiseta? Camiseta preta masculina de algodão David Jones Piratas do Caribe Filme E deu o cara aqui Todo, tipo, modelete Com a camiseta que... Mano, ela nem é da mesma cor da estampa E o bicho PNG Totalmente mal cortado aqui Não é possível que essa camiseta exista Não consigo acreditar 50... Eu tô quase comprando só pra ver, mano Porra, será? Se a gente fizer uma vaquinha Quem sabe, né? Comprar as camisetas Mais merda que tem Nossa senhora Eu acho que ninguém nunca comprou isso Sério E essa aqui então, mano? Eu não acredito 58 reais Pro seu corpo inteiro Virar o homem polvo Do Piratas do Caribe Que ninguém liga Legal essa camiseta desse site Propaganda grátis aqui, hein? O Brasil Só que a bola do Brasil É o Pericles Interessante Nossa, não, essa camiseta Não tô... Ah, e vamos pra próxima Neymar assiste Andresitos Em aniversário da filha Confirmado Ó, o celular dele E eu passando ali Qual o vídeo que ele tá assistindo? Parem de falar que eu pareço esse cara É o vídeo que eu falo Que eu pareço o Neymar, inclusive Ele tava assistindo Pra ter certeza Que eu não pareço com ele, né? Abraço, Neymar Obrigado por assistir o vídeo aí Deixa um like E me dá um milhão de reais também Cara, esse meme aqui, meu Já circulou É o meme que eu tô com o martelo Sim, colocaram o neném antes Mas o meme original é esse aqui É uma thumb de um vídeo O vídeo é esse Como eu venceria fácil desse cara Os caras tiraram a print Quando tinha 7.9 mil visualizações Hoje em dia a gente tá em Como eu venceria fácil esse cara 182 mil Tá, não é muita, mas dá Acho que é um vídeo de Reddit, inclusive, também E essa thumb viajou o mundo, cara Ela apareceu em muito Twitter Até a própria UOL UOL não UOL Dicas de filme Mandou aqui no zap zap do cara Ou isso aqui é Telegram Não sei, nunca usei Telegram Como memes muito engraçados Pinhead Conheço o martelo Carinha feliz Como ninguém usou um desse em Hellraiser Deve ser o filme desse cara, né? Reprodução Em vez de colocar André Young O gênio Por trás dessa criação, não Clickbait bostil No X Ah, entendi Sendo que os caras só copiaram Porque o primeiro meme que postou Foi tipo Thumbs erradas Uma página meio que assim O nome dela Olha essa luta aqui Briga de travesseiro profissional Interessante, hein? Mano, da hora Campeonato Mundial de Briga de Travesseiro Americanos Realmente eles não tem mais o que fazer, né? Tipo, pô O país deles Tá, beleza É o país mais rico do mundo Teoricamente Mas é um país cheio de problemas Cheio de pobreza A gente vê aí nos filmes, né? Tem muita gente que mora em trailer E o cacete Esse cara fica Em vez de resolver os problemas do país Fica inventando esportes malucos Tá ligado? Todo esporte maluco Vem dos Estados Unidos Repare E tem campeonato E a galera fica em volta E acha muito engraçado E o povo aplaude isso Então tá bom É problema deles também Cara E o travesseiro Realmente parece que Olha Esse cara é muito bom, velho O travesseiro parece que machuca mesmo Já falando De esportes malucos Isso aqui vendo assim De longe Parece um futebol Uma galera que não sabe jogar futebol Um Futebol americano Talvez Um rugby Não Literalmente tem um cara com uma espada E um escudo E o outro tá vindo com uma clava medieval Ele abaixa Desvia Da clava, né? Levanta E fica com medo, ó E vai tentar matar o outro Porra, doideira E é assim que você Mano Ele conseguiu desviar da lança Conseguiu cortar o outro Esse é o maior lutador do mundo Ou lutadora É uma mulher, né? Pô Mano Essa mina Joga demais Bateu Defendeu Cortou a perna de um Bateu no pe... Mano Isso aqui foi de filme Sério Essa jogada pra trás da perna Cortou o peito do outro E já era Virou o jogo A BenarabJC Vamos ver Do que que é esse time? Que esporte é esse? Smuggers versus a BenarabJC Olha lá Ah não, não era uma mulher não Desculpa, velho Achei que era Só uns caras cabeludos Todo mundo no time é cabeludo Não funciona aí Não, não, não Calma, era assim Era assim eu acertei Ah, eu falei? Eu sei identificar uma mulher e um homem Quando vejo Tem gente de clava Tem gente de espada e escudo Ó, abraço pro pessoal desse país aí Que com certeza não é americano Que que é isso? Tem uma garrafa no meio Forte maluco Aí esse cara sai Futucando geral Ó o cara da clava, mano Tem gente de lança, né? Qual de esporte é esse? Associação Aragonesa de Jugger Jugger é o nome do esporte Caraca, tem uma página grande Até da Wikipédia Ah, é um esporte baseado no filme The Salute of the Jugger Conhecido nos Estados Unidos Como o Sangue dos Heróis E é um esporte muito popular na Alemanha Tá, entendi Baseado em filme É tipo quadribol, né? Que os caras falam Nossa, velho Já viu isso? Ó, vou mostrar É os caras correndo uma vassoura Entre as pernas Vamos ver O pessoal jogando Fazendo os crachados, obviamente Apitou o juiz Começa o jogo Já tem uma pessoa no chão É um esporte muito violento Você não pode tirar O taco do meio das pernas, tá? Essa é a única regra De resto Pode quase tudo Nossa Vou nem zoar Porque não é tão incomum assim Lá onde eu fiz faculdade Nos Estados Unidos O pessoal do bingo Que quando eu falo Que morei nos Estados Unidos Coloca aí Que deu certo Tinha uma galera Inclusive dos brasileiros Que moravam comigo Que participavam desse esporte Aqui na faculdade Era tipo Ah, engraçaralho Jogar isso E os caras levavam A maior sério Os americanos O cara fez cocô Num saco Ele fez cocô Num saquinho E tá guardando Que história é essa, velho? Não entendi O outro quer pegar Vai saber, mano Ele tem bem cara que fez O André venceria de um girassol? Acho que não, velho O girassol é muito forte Olha isso, cara Conseguiu derrubar o brother No chão É que tem problema É que tem problema que os bêbados Eles perdem de qualquer objeto Que balance, né? Se for um objeto parado O bêbado perde O objeto que balança Ele perde mais ainda É um tanto impossível de ganhar Ué, foi lá Um monte de soco Caiu Isso é real? Quando eu penso que meu dia Não podia ser pior Me brota uma cobra fazendo cocô No telhado da pessoa Cobra faz cocô? Assim? Tipo, cocô de gente? Vamos procurar no YouTube Ah, ela faz É mesmo? Nossa, mano Esse é o canal mais curioso do mundo, né? O meu, no caso Olha o que você aprende Cara, uma cobra fazendo cocô E é um cocô Tipo, de cachorro mesmo O que será que se transforma Nesse cocô? Tipo, provavelmente Um animal pequeno, né? Afinal de coisas Ela não come planta Olha o tamanho Olha o tamanho Olha o tamanho disso Cara, meu Deus do céu Eu quero ver ele soltando Caiu Meu É que todo animal faz, né? A gente tem que parar Pra pensar isso Falar em cobra A cobra do mar Aqui Quem é Vitória Regia É perto da minhoca do mar Isso aqui provavelmente É uma cobra do mar Que é um dos animais Mais venenosos do mundo Só isso Talvez por isso Que o cara teve essa reação aqui, ó O cara fica pegando Começa a vir pra cima Ele é meio burro também Ele nunca foi numa piscina na vida Que tipo, ah Cai um bagulho perto da piscina O que você faz? Você bate na água Pra criar um vórtice na água E ela vim até você, né? A coisa E é isso Exatamente isso que o cara fez Será que foi picado? Não sei Ele tá meio de armadura De mergulhador André mascarado Indo pro André Verso O que é isso, mano? Pior que parece, né? Quando eu olhei Eu achei que era eu Mas não É só um brother usando uma máscara Muito estranha André No seu último vídeo A gente percebeu que você falou Bastante cicatrizes Cerca de 3 a 4 anos atrás Eu sofri um acidente E deu cicatriz na mão Gostaria que você avaliasse Minha cicatriz Parece quando você toma banho E fica com mão de véio Tá ligado? É, isso vai se resolver Quando você ficar véio Daqui a uns 50 anos Mas por enquanto Realmente é esquisito Parece que você tem a mão Do Benjamin Button Não sei se já postaram aqui Mas o carro Frutiger Aero Gostei, hein? Desse carro Assim, não teria Na verdade teria Se me dessem de graça Porque daí eu vendia ele E acho que essa era a ideia, né? Vamos ver outras fotos Ah, pô Parece meio de plástico, né? Meio de brinquedo Mas divertido de usar Nossa Era muito horrível, né? 2012 Como seria Vai ser um carro elétrico do futuro Tipo, parece um Bionicle Sei lá, mano E a moça pousando Como se fosse tipo uma Ferrari, né? Não, tia Não é assim, não Parece um sapo É, real Tem nome? Ah, 1998 Lapa Rapam De 1998 Tá bom, será que tem alguém Dirigindo isso? Rapa da Lapa Lapa, Rio de Janeiro Lada Rapam Os caras, pô Lapa, Lapa Tá aí uma marca Que possivelmente não existe mais Hoje em dia, né? Aí, o último sendo recolhido Pro seu esquecimento Chegando de guinche Porque provavelmente ele não consegue Nem andar esse carro Ah lá Coloca um skate embaixo dele Pra empurrar Porque ele não tem capacidades motoras Ponto Veja só um conceito Rapam É, tá bom Se alguém quiser me dar esse carro Fica à vontade Sugestão pro Knights of Fresco Pra quem não sabe É o jogo que eu tô fazendo Que simula uma pintura medieval Inclusive eu roubo Descaradamente Das pinturas medievais Eu vou lá Escrevo no Google Ah, leão manuscrito medieval E corto Foi isso que eu fiz aqui Nessa imagem, né? Por isso que ficando Num tamanho Todo cagado Aqui Dá pra perceber Ou tipo Os elementos do cenário Tudo mais Tudo cortado de pintura medieval Aí, vai ficar legal, mano Quando tá animado Se liga só O bicho batendo aqui E daí o cara Deu umas ideias Pior que esse bicho aqui Dá pra usar muito, velho Tranquilamente Seria legal Dar uma expandida No rabo dele aqui Pra aparecer Ou tira o rabo dele 100% Mas ele é um bom bicho De se usar Um leão de três cabeças O resto Tá meio cortado demais Esse grifo Dançando com o porco Também daria pra usar Assim até E pra finalizar André, o que você acha Dessa privada? Por que essa privada? Ela é muito horrível? O vaso não é pra ficar sentada É pra fazer cocô E sair fora Ruim demais Além de ser escorregadia É toda estreita e dura Dependendo da temperatura Você soa nas coxas É um estilo de privada De boteco Assim, aquela My make a traffic Que tem, né? Que é Mas que ela é muito fininha Talvez Por que? Qual seria outro estilo De privada? Tipo, beleza Eu entendo Mas a tampa dela Não me parece tão fina E você deixou Seus coliformes ainda Na água, tá? A tampa dela Não me parece Tanto assim Fina Parece de boa As outras são mais ovais Vamos ver É, tá bom É mais oval Só que não é tanto Mais oval assim Sei lá Mas é esse negócio De... Aquela coisa, né? Esse plástico Se for plástico Ele fica muito quente No inverno Quer dizer, no verão Você começa a suar Se for porcela... Nossa, minha voz foi pro caceta Tomar uma pastilha Vem que eu pedi uma pastilha Se for porcelana Ou aquela coisa que simula porcelana No inverno você senta E dá um friozinho assim na bunda, né? Então você tem que escolher o seu veneno Mas enfim Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado E até mais Tchau